Alô, alô galera! Tá na hora de mais um Namastê Responde. Namastê! Oficialmente, vamos lá. Começando, mais um... Tcharam! Namastê! Responde! Agora eu deixo a plaquetinha aqui junto do computador para ela não sumir durante a transmissão. Então, estamos galera com mais um Namastê! Responde! Sobre veganismo e cultura védica. Pessoal que está chegando aí, bem-vindos. Hoje teremos uma sessão meio bovástica, preparem-se, digamos assim, vamos chacoalhar, certo? Então, só recapitulando para o pessoal que não assistiu os outros vídeos e tal. Esses meus vídeos começaram com um documentário que eu fui chamada para participar, chamado Jornada Vegana. Aí, lá no meu canal tem uma playlist sobre veganismo, vegetarianismo, etc. Tem esses vídeos. Esse documentário ficou bem interessante. Eu até publiquei no Facebook a chamada desse evento de hoje. Aí, depois disso, muito tempo se passou. A gente foi numa feira vegana, a primeira feira vegana de Ubatuba, mais ou menos uns dois meses, lá para maio, junho ou julho de 2017. E ali eu gravei uma palestra que foi sobre veganismo e a rimsa. Foi uma palestra bem interessante, falando sobre o conceito de não violência, como o veganismo tem relação ou não tem relação com isso. Como o veganismo, hoje em dia, é associado à ideia de direito dos animais e não necessariamente aquilo se foi sempre assim ou tem que ser sempre assim. Aí, quando eu estava publicando esses vídeos, vieram 13 perguntas de Anny Madruga sobre veganismo, que eu gravei mais ou menos dia 11 de junho, eu acho que, de 2017. Então, faz mais ou menos dois meses que a gente está com esses vídeos do veganismo. E ele me mandou 17 novas perguntas que a gente vai responder hoje, falando a partir da cultura védica, sobre o que é consciência, sobre o que é a capacidade de sentir, sobre o que é a alma, sobre vários conceitos bastante metafísicos. Então, na última sessão do nosso Namastê, Namastê Responde, a gente falou de psicologia védica e sobre como o Ayurveda, o Yoga, tem conceitos e o de outros de enxergar a realidade. Foi o tema dos Bavas. Isso vai ser muito importante na sessão de hoje, porque hoje a gente vai falar sobre como a cultura védica enxerga a existência, como a cultura védica enxerga a consciência. E, bom, vamos destruir o aparato teórico do veganismo. Não no sentido de que o veganismo é uma coisa errada, mas no sentido de que, filosoficamente, a cultura védica acha a descrição da sensiência como uma base para defender o direito dos animais uma coisa pífia. Veja bem, eu não sou contra o veganismo, nem acho o veganismo ruim. Eu só acho o veganismo filosoficamente fraco. Filosoficamente fraco, por várias questões que a gente vai abordar aqui. Isso não tira o mérito de uma busca de uma vida menos agressiva, de uma vida menos estúpida, de uma vida menos grotesca. Então, como já está falado nos outros vídeos, peço a vocês, depois da nossa transmissão de hoje, a assistir os vídeos tanto da Feira Vegana, que está na playlist que eu divulguei aqui no evento do Facebook, quanto também do vídeo anterior do Namastê Responde, sobre as 13 primeiras perguntas, ok? Então, deu tempo para o pessoal chegar. A galera cativa do Namastê, responde mais uma vez. É isso aí, galera. Continuem compartilhando a nossa transmissão. É sempre um bom momento para o nosso Domingão Namastê. Primeira pergunta de hoje. Faz sentido ser vegano e apoiar o aborto? Bom, então, o que é ser vegano, da forma como a gente conversou em outras transmissões, etc., é uma procura, uma postura de respeito à vida. Nesse sentido, uma prática de aborto indiscriminada, com certeza não faz sentido uma pessoa ser vegano e apoiar o aborto. Porém, isso não quer dizer que todo aborto necessariamente é absurdo. A cultura védica, ela considera muito as questões de acordo com o lugar, a situação, a condição, ainda que existam princípios fundamentais de respeito à vida. Nem tudo que é errado, sempre é errado. Se vocês ficarem muito boiando nessas afirmações pouco ocidentais, tem uma série minha chamada Causa e o Cosmos, que é sobre essa parte mais sociológica e que vale a pena assistir para entender um pouco mais sobre isso. Então, pergunta 1. Faz sentido ser vegano e apoiar o aborto? Apoiar o aborto indiscriminadamente não faz sentido, mas talvez apoiar um aborto consciente, se é que isso pode existir, talvez faça sentido. Pergunta 2. Faz sentido ser vegano e apoiar o transplante de órgãos de pessoas que tiveram morte cerebral e ainda são mantidos vivos por aparelhos? Bom, se a pessoa, antes de morrer, ou, digamos assim, de ser decretado morte cerebral, dizer que quer os órgãos serem transplantados, quer os órgãos serem doados, a princípio, isso está respeitando a vontade da pessoa e não me parece ser uma coisa violenta. Porém, se a pessoa não quer ser transplantada, mesmo doar os órgãos, mesmo que ela esteja morte de coração, de cabeça, de tudo, não me parece ser válido a doação. Então, para mim, veganismo envolve muito o conceito de arremsa e o conceito de respeito à vida, respeito da vontade das pessoas. Então, para mim, ser vegano, por mais que isso seja, digamos, meio que fora do padrão, ser vegano envolve respeitar as pessoas que não querem ser veganas. Porque não adianta você ser violento com os não-veganos, ficar xingando eles, seu imbecil, seu destruidor de vaquinhas. Isso, para mim, é tanto violência quanto, eventualmente, a pessoa que está comendo a soja e achando que aquilo dali é mais benéfico para a existência. Três. Você concorda que para haver alguém num corpo, é preciso que nesse corpo exista uma mente? Bom, aí a gente já está começando a entrar mais dentro da metafísica da cultura védica. Dentro da cultura védica, você não precisa estar num corpo para existir como uma mente. E nem todo corpo que não tem mente, no sentido cerebral da coisa, não tem alma. Então, dentro da cultura védica, existem dois conceitos importantes. O conceito de alma, que enquanto o corpo está vivo, está respirando, ou minimamente não está enterrado e apodrecendo, tem alma ali. Por exemplo, os iogues descritos que têm uma capacidade de ficar meditando anos, décadas, sem que o corpo morra, mas o corpo não respira, o coração não bate, mas ele não apodrece. Então, enquanto o corpo não apodrece, ele está vivo. Não importa se passou um milênio, e aquilo está uma montanha em cima da pessoa, e quando tira, a pessoa volta a ter consciência. O que define o estado de vida na cultura védica não é a mente da pessoa, e nem é o batimento cardíaco, e nem é a onda cerebral. É o fato dele ter prana ali dentro. E a forma mais simples de você, digamos assim, inferir isso, é que ele não apodrece. Vários corpos de pessoas santas, como, por exemplo, o Yogananda, depois que morreu, ficou um tempão sem apodrecer, porque ainda tinha bastante prana ali, porque ele, digamos, saiu do corpo de uma maneira consciente. Então, nesse sentido, enquanto ainda o prana mantém uma certa coerência e um não apodrecimento do corpo, você pode considerar que ele ainda é um ser vivo. Da mesma forma como uma pedra é um ser vivo, a gente vai chegar lá. Você considera... Quatro, pergunta. Você considera que num corpo de um bebê anencefalo tem um alguém? Na perspectiva da cultura védica, claramente tem um alguém. Bem-vindo, querido. Bom aí ter você nessa transmissão. Na cultura védica, a pessoa pode estar, como eu disse, com morte cerebral, sem batimento cardíaco, enquanto o corpo não está apodrecendo, aquele corpo tem prana, aquele corpo tem uma alma, ela tem uma centelha divina que faz com que a matéria não apodreça. Então, basicamente, enquanto tem consciência ativa dentro daquele sistema, aquele sistema cresce, seja na forma de uma pedra, seja na forma de uma grama, seja na forma de um gato, seja na forma de um humano, seja na forma de algo não material, um anjo, um devata, ou qualquer coisa assim. A cultura védica não é uma coisa que se prende a uma manifestação materialista, muito pelo contrário. Então, um bebê, um gato, um periquito, qualquer coisa que tem a vida pulsando, inclusive uma alface, a gente vai chegar lá, são seres vivos, são seres conscientes, são seres onde o processo de consciência se manifesta. E na medida do que for possível evitar violência contra essas formas de manifestação da vida, dentro da perspectiva do Ahimsa, que é o que eu chamo do vegano Ahimsa, que tem nos outros vídeos, vocês podem assistir mais com calma depois, melhor. Que critério? Pergunta 5. Você tem para calcular quando a vida de alguém começa e quando a vida de alguém termina? Bom, dentro da perspectiva da cultura védica, a vida nunca começa, nunca termina de uma maneira definitiva, dado que a alma reencarna. Então, a vida dessa pessoa começou há bilhões, talvez zilhões, talvez infinitos tempos, e ela continua evoluindo. A mente dessa pessoa morre, num processo aí, o pessoal que quiser estudar um pouco isso, entender um pouco melhor, tem uns módulos de psicologia védica, que vocês podem assistir lá no meu canal, mas basicamente, na cultura védica, a essência não morre, ela transmigra, o que morre são, digamos, a mente identificada como um ser menor, como um ego, como uma rancara, isso daí morre, mas ela deixa impressões na alma, aí o tema é muito vasto, para, digamos assim, no meio de tanta pergunta, se aprofundar. basicamente, o critério que a gente tem para dizer que a vida de alguém começa e termina no âmbito que a gente está conversando aqui, é no momento onde há um desejo pela fecundação. No momento em que há esse desejo pela fecundação, o processo kármico já começou a acontecer. E no momento onde ela vai terminar quando a identificação daquele processo mental com aquela vida se apaga, por alguma razão que não cabe a gente aqui entrar nesse grau de metafísica, ele começa a se identificar com outro processo de identificação. Aí tem que entrar mais na parte de transmigração da alma, é um tema assim, profundo. Dá para fazer um Namaste Responde só sobre isso. Bom, ou um concurso inteiro. Uma vez que assumimos a premissa de que alguém, de que a vida de alguém só acaba quando o cérebro para, pronto, pode parar por aqui, porque essa premissa não é válida. Seria lógico concluir que a vida de alguém só começaria quando o cérebro se forma? Não. Não tem nada a ver isso. Dentro da cultura védica, isso é balela. Desculpa o termo. Pergunta 7. É comum vermos declarações da comunidade científica alegando que plantas não são sencientes. Está começando a esquentar, está ficando interessante. Que são incapazes de experimentar bem-estar, mal-estar. Balela, isso para a cultura védica não faz o menor sentido. Acadêmicos não falam de bem-estar vegetal, tal como se fala de bem-estar animal. Balela, dentro da perspectiva da cultura védica, a planta, a água, a rocha, tudo isso é processo de consciência. Tanto as coisas que ainda não estão formadas materialmente, quanto as coisas que já deixaram de estar formadas materialmente. Se vocês quiserem se aprofundar nesse tema do karma, aí tem que ir mais para a parte do de outro, é um tema muito mais sutil. Mas, assim, existe... Ele fala que vemos, inclusive, cientistas alegando que replicaram os experimentos de Cleve Blackster. Não diz quem é, mas eu suponho que é o cara que botou os eletrodos nas plantas, no livro A Vida Secreta das Plantas e botou na pedra, etc. Mas, assim, tem o cara lá, o poder da água, que escreve amor perto da água, o arroz dentro da água, escreve ódio, etc. Dentro da perspectiva da cultura védica, o prana é uma coisa muito mais suscetível às manifestações mentais do que só da manifestação física. Então, dentro desse princípio, se você tem ódio de uma planta, isso já não é vegano, ok? Se vocês quiserem entender por que eu estou falando isso, por favor, assistam a palestra lá do Ahimsa, Veganismo e Ahimsa. Mas, aqui, a gente está propondo o conceito de veganismo de uma maneira muito mais tensa do que essa história de parar de comer carne e parar de tomar mel, etc. Aqui, o veganismo está em um nível mental, emocional, e isso é a proposta do yoga. Então, se você quiser, digamos assim, estender o veganismo a um plano muito mais importante, karmicamente, muito mais efetivo para a transformação existencial, você pode chamar isso de yoga. Porque, digamos, o vegano é, em um certo grau, o yogi que está prestando atenção só no mundo da porta para fora, da boca para fora, não está prestando atenção na mente, nas emoções, nos sentimentos. Então, para você ser um vegano yogi, você precisa cuidar tanto das suas palavras, quanto das suas ações, quanto também dos seus pensamentos, ok? Bom, então, fechamos esse primeiro set de perguntas. Vamos abrir aqui um novo vídeo para mais informações. Tiago Namastê, página do Facebook, o perfil. Acompanhe nossas transmissões por lá. Namastê! E aí E aí E aí